A Educar é a maior feira e congresso de educação da América Latina. Aqui é explorado o que há de melhor em termos de produtos e serviços para educação. Mais de 300 empresas expositoras e mais de 200 palestrantes do mundo todo se reúnem nesta área de 10 mil metros quadrados. Além, é claro, dos mais de 20 mil visitantes. A grande novidade este ano é a vinda da Bete Brasil, parceira da Bete Show Londres, maior evento mundial em termos de educação e tecnologia. A Bete Brasil